Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, e tem o seguinte texto. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Para a nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Açoitando o ar Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com um inegável acerto. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da boa nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis, que nunca realizam. Comentam, apressados, os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se, acalorados, em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza. E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem, aflitos, que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Música Legenda Adriana Zanotto